Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II. Mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. TVC. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao futuro de Petrópolis. O IBGE abriu inscrições para dois processos seletivos com mais de 7.500 vagas em todo o país. Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de julho. Foi lançado na última segunda-feira o aplicativo Rede Escola. A ferramenta desenvolvida pela Polícia Militar para agilizar o acionamento de viaturas em casos de ocorrência nas unidades escolares foi lançado no Palácio Guanabara. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, está com as inscrições abertas para compor a Rede Nacional de Certificadores, o RNC. Selecionados vão trabalhar nas atividades de certificação e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, de 2023, nos dias 5 e 12 de novembro. E o mês de julho começa com a oferta de 2.285 oportunidades de emprego e de estágio no Rio de Janeiro. As vagas foram coletadas pelo Sistema Nacional de Emprego, CINE, e por meio de parcerias da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Publicado na edição extraordinária do Diário Oficial do dia 30 de junho, o decreto mantém o periado municipal desta quinta-feira, dia 6 de julho, em comemoração ao aniversário de Teresópolis, determina ponto facultativo para a Prefeitura e demais órgãos municipais. O diálogo com o objetivo de questionar e avaliar as medidas para o desenvolvimento da cidade imperial. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando e você já acompanhou aí. Hoje, um pouco diferente. Aqui ao meu lado, o nosso repórter, o Elton Daniel, também nessa parceria aqui para fazer a entrevista do programa de hoje. E como comentamos, será sobre o futuro de Petrópolis. Isso porque aqui no estúdio com a gente, ao vivo, nós temos o vereador Otávio Sampaio, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis, e vai falar sobre os projetos e as expectativas também para 2024. Primeiro, começo agradecendo ao Elton pela presença e desejando boa tarde. E também a você, vereador, uma boa tarde também. É comigo? Vamos lá. Muito obrigado, Richard. Muito obrigado, Elton, pela oportunidade de estar aqui explorando sobre os assuntos que forem ser discutidos. E uma boa tarde a todos vocês que assistem o TV Correio da Manhã aqui, do Correio Petropolitano, que sem dúvida nenhuma atualmente é a mídia mais independente da cidade, eu não tenho a menor dúvida disso, e faço questão de falar que eu já estou cansado de algumas vagabundagens que outros fazem. Então, parabéns pelo trabalho, tá? E estamos sempre à disposição. Bom, obrigado, vereador. Bom, vou começar fazendo a primeira pergunta aqui. E a primeira que eu faço é a seguinte, nesse meio todo que a gente tem hoje em Petrópolis, por exemplo, a política habitacional é acho que um principal desafio hoje que o município enfrenta. A gente tem mais de 14 mil famílias precisando de uma nova casa, pessoas desde 2011 que ainda não têm a sua residência. Como que você avalia esse cenário e de que forma que você pretende trazer essa pauta para dentro do seu governo? Obrigado, Richard, pela pergunta. Primeiramente, eu enxergo isso e resumo isso da seguinte maneira. Petrópolis é uma grande gambiarra e que não aguenta mais nenhum penduricalho. A situação de Petrópolis hoje é a seguinte, não há planejamento nenhum. Nunca se teve vontade real de fazer um planejamento que eu vejo dos anteriores prefeitos, tanto o atual, que já foi prefeito outras três vezes, quanto o do vice dele, que já foi prefeito uma vez, por 20 anos de prefeitura deles, tanto quanto o do Bernardo Rossi. Nunca houve uma política real para você estabelecer o mínimo de normalidade quanto a questões habitacionais na cidade de Petrópolis. Então as coisas vão acontecendo de forma ilegal, depois dá-se um jeito de regularizar aquilo de algum jeito e fica essa bagunça. A época, por exemplo, do Rubens Bom Tempo em relação ao Morro da Oficina, ele deu a licença para aquelas pessoas. Não estou dizendo, não estou dando mérito se mereceu a licença ou não, mas de certa forma eu não sei porque isso aí, por exemplo, não é questionado. Como é que foi o teu procedimento completo para você ceder essas licenças lá no Morro da Oficina? Que talvez ele seja corresponsável. Então isso tem que ser avaliado, assim como foi com o Jair Bolsonaro, quando a questão de vacina, qualquer coisa, genocida, genocida, genocida. Em relação aqui ao prefeito do Bande Bom Tempo, que deu licença para um monte de gente construindo uma área que era perigosa e acabou vitimando mais de 200 pessoas só naquela região. E como é que eu trataria esse assunto? Eu acredito que a gente tem que fazer um estudo sério e permanente. A coisa tem que funcionar realmente com planejamento. A gente não tem planejamento. Existe uma total ausência de planejamento. Isso se deve principalmente à falta de secretariado técnico. O cara vai lá, faz o conchavo, a gente está sempre se revezando aqui em Petrópolis, desde que eu era criança, nas mesmas famílias, nas mesmas pessoas. Puxa aquele cara que é do outro partido, coloca numa secretaria, puxa o outro, coloca na outra. Pessoas que, literalmente, não entendem da pasta, não entendem do assunto, como já ocorreu de... Hoje, vocês sabem que eu sou opositor ao governo Bom Tempo, mas o Rafael Silmão, que é atual secretário de governo de esporte, que eles trocam bastante ali, né? Foi um excelente secretário de Defesa Civil. O atual Coronel Kempers, secretário de Defesa Civil, também um excelente secretário para lá. Inclusive, destinei meio milhão para a Defesa Civil, para poder fazer os investimentos de tecnologia possíveis para a gente conseguir trabalhar nessa área. E são bons, mas fora isso, no geral, foi tudo muito ruim. Inclusive, por parte da Secretaria de Obras, a liberação de licenças desvairada que fizeram. Então, assim, como é que a gente faz agora na ponta mesmo, em relação a quem está desabrigado? Objetivamente, é isso que as pessoas querem saber, né? A gente tem que tratar com responsabilidade isso aí, financeira, olhar como é que a questão vai funcionar em relação aos impostos, porque tudo que... não existe dinheiro que cai da árvore, né? Então, dinheiro que vai ser investido em determinado local, você não pode ter, por exemplo, aí o governador do Rio hoje disposto a investir em Petrópolis, com a questão das moradias, e ao mesmo tempo o prefeito traçando uma guerra com ele. Então, independente de qualquer coisa, fazer um alinhamento do governo estadual, caso for candidato a prefeito, caso vier a ser prefeito um dia, certamente manter um alinhamento com o governo do Estado, que inclusive vai ser o Cláudio Castro a essa época. Então, principalmente, o planejamento a longo prazo. Essas coisas não podem ficar sendo tratadas assim. É igual aconteceu agora. A gente teve a tragédia do 2021. De um dia para o outro chega na Câmara de Vereadores toda aquela tropa do prefeito, secretário de governo do prefeito, Rubens Bom Tempo, todo mundo lá. Ah, eu preciso que a Câmara autorize para amanhã a compra do prédio Floriano Peixoto. Na época eu falei, durante a sessão, eu disse, olha, esse prédio, se for comprado, jamais será utilizado para a finalidade que estão alegando. Até porque sequer a finalidade real disso eles dizem. Uma coisa foi o que eles disseram para o jornal, outra coisa foi o que eles disseram para a Câmara. O que ele disse para a Câmara? Para a Câmara ele disse que o prédio Floriano Peixoto serviria especificamente para abrigar pessoas que estão precisando morar. Isso foi ali em cima da hora. Hoje a declaração dele já é outra. A declaração dele é de que vai funcionar em rotatividade, como hotel, como se o hotel fosse para pessoas abrigadas. Antes era para permanência. Para as pessoas morarem, não circulando. E embaixo já estão falando que eu fui lá fiscalizar sequer tinha bits. Embaixo, nas lojas, estão querendo fazer uma questão de cesta básica, enfim. O fato é que o prédio, na minha opinião, houve um desvio de finalidade. E também muito curioso, o prefeito não precisava pedir autorização para a Câmara para comprar, mas mandou. Eu votei contra, porque eu sabia que o prédio não ia servir para nada no final das contas, como não serve até hoje. Há mais de um ano eu falei isso. Falei, daqui a um ano eu vou falar aqui no plenário da Câmara que esse prédio não está servindo para nada. De fato, já passou de um ano, bateu um ano e meio, e não serve para nada o prédio. E a finalidade que foi dita num lugar, dita no outro, é uma confusão generalizada. Então, isso não pode ser tratado assim. A questão de moradia de Petrópolis com tragédias é uma coisa antiga. Isso não pode ser tratado assim, ah, caiu casa, morreu gente. Amanhã eu vou lá e compro um prédio. O que normalmente está errado, compra o prédio, ninguém vai morar lá. Então, assim, a família que foi desabrigada não consegue o prédio. O que aconteceu foi só que o prefeito conseguiu gastar o dinheiro dele comprando o prédio. O seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Então, isso não é planejamento. Hoje morre gente, amanhã eu compro um prédio. Isso não é assim que funciona. A gente tem que olhar as áreas que estão realmente afetadas, botar drone no céu. Hoje isso não é mais tão difícil, a gente tem tecnologia para isso. E o problema de moradia de Petrópolis, ele é crônico. E como qualquer doença crônica, precisa ser tratada de forma contínua. Não tem isso. Caiu uma casa, compra um não sei o quê. Caiu um não sei o quê, diz que vai comprar mais algum imóvel. Está lá aquele pesadelo do Vicente Rivete. Não deu certo. A gente precisa de planejamento de verdade. Pegar alguém, puxa um engenheiro, alguém que entende de catástrofe. Vamos fazer um planejamento que trata do assunto por 10 anos. Até lá a gente vai colocando curativo. Vamos ver como é que a gente aloca as famílias. Tem dinheiro para isso. O orçamento do município aumentou em 400 milhões esse ano. 400 milhões esse ano a mais. Dá perfeitamente para gastar boa parte desse dinheiro com moradia. Até porque gasta-se muito dinheiro com coisas totalmente absurdas, ineficientes e que não fazem o menor sentido. Tem um monte de exemplos aqui. Se fosse falar de quanto o Rubens Bom Tempo gasta de dinheiro. Publicidade, por exemplo. Salvo engano, 3 milhões e meio com publicidade do governo. Quantas moradias não dá para fazer aí? Ou indenização eventualmente. Eu agradeço a pergunta, mas é basicamente ter mais responsabilidade e o que vai envolver é um planejamento sério e não esse monte de gambiarra que eu estou fazendo para que a coisa funcione. Perfeito. Boa tarde, vereador. Boa tarde para todos de casa. Vereador, eu queria também questionar, o senhor comentou, por exemplo, a questão do relacionamento com o governador Cláudio Castro. Que caso o senhor seja eleito prefeito, ainda ele estará no cargo. Mas também estará o presidente Lula. E o senhor, a gente sabe do seu posicionamento, é um bolsonarista raiz, digamos assim. Como que o senhor pretende ter essa conversa com o governo federal e até mesmo para resolver essas questões da cidade que, de certa forma, o orçamento municipal é um pouco mais prejudicado? A própria questão da moradia, com um déficit gigante que a gente tem, e outras questões como mobilidade urbana, que talvez o governo federal possa ter algum aporte que possa ajudar. Bom, o tratamento tem que ser institucional. Inevitavelmente, eu vou ter que lidar com o governo Lula. Mas aquela questão, sinceramente, é o seguinte, o que vem de verba do governo federal para o município é muito pouco. Salvo algumas exceções que a gente tem em outros municípios, mas para Petrópolis, para Petrópolis vem o mínimo obrigatório por lei. Praticamente isso. Está lá estabelecida a porcentagem que tem que destinar para a cidade, de SUS, da saúde, está destinado o valor. Está tudo em lei. Ele já tem que mandar a verba. E, por exemplo, você tocou em mobilidade urbana. Petrópolis, durante a gestão bom tempo dos últimos anos, ficou, salvo engano, 8 ou 12 anos, já não foi menos de 8 anos, sem receber, perdendo por ano, 10 milhões de verba federal por ano, que não fez o planejamento de mobilidade urbana. Você tinha que entregar um documento, estou falando de requisito mesmo, você entrega para o governo federal, olha, eu tenho aqui um plano de mobilidade urbana. Pela lei, aqui em Petrópolis, seria destinado 10 milhões de reais por ano, por vez, se porventura tivéssemos um planejamento de mobilidade urbana. O prefeito de Bom Tempo nunca entregou isso. E é alinhado com o Lula, alinhado com o PT. O PT, então, na época, estava no poder também. Nas outras vezes que o prefeito de Bom Tempo estava aí gerindo a cidade. Ou degerindo, não sei como é que eu vou... Deixa eu falar esse nome aqui. Mas, no final das contas, quem fez isso foi o Bernardo Rossi. Também dá o Louros, aqui é o Bernardo Rossi. Ele foi lá, fez o plano de mobilidade urbana e conseguiu trazer a verba para Petrópolis. Então, hoje, quem a gente tem de diálogo com o governo Lula, não traz nada do governo Lula para Petrópolis. Isso simplesmente não funciona assim. Nunca funcionou durante o governo do PT. Nunca. Então, assim, tem mais outras coisas assim. Foram divulgadas, inclusive, pelo Correio da Manhã, pelo Correio Petropolitano, recentemente. Algumas verbas que Petrópolis perdeu esse ano. Miguel Pereira recebeu, Partido Ofélio recebeu, dentre outras cidades aqui próximas. A Petrópolis não recebeu porque não entregou alguns dos requisitos. Isso é muito frequente em governo Bom Tempo. Muito frequente. Tem competência enorme. Então, assim, esse diálogo institucional tem que acontecer e, certamente, eu trataria ele como tem que ser tratado. Você comentou logo no início da entrevista a respeito das questões do secretariado e comentou sobre os mesmos rostos dentro das secretarias. Você trataria isso, então, de alguma forma diferente? A escolha, por exemplo, dos secretários seria voltada principalmente sobre a especificação, a graduação que ele tem para assumir o cargo? A minha escolha para secretariado seria 100% técnica. Eu manteria, inclusive, o Coronel Campos, atual. Sem dúvida nenhuma, não é uma escolha técnica minha. Caso, porventura, viesse candidato a prefeito. Caso ganhasse a eleição a prefeito, eu já tenho em mente, inclusive, o corpo técnico. Então, é algo que eu estou estudando, já que se tornou uma possibilidade real uma eventual candidatura a prefeito minha. Eu tenho que pensar nessas coisas. Não dá para faltar um ano para a eleição. Então, por exemplo, para ser chefe de gabinete do governo ou desenvolvimento econômico da cidade de Petrópolis, sem dúvida nenhuma, eu chamaria o Bernardo Santoro, que é mestre em... Era presidente do Instituto Liberal, autor de livro, advogado, mestre em Direito. Tem também aí, ou é mestrando ou já terminou mestrado de Ciência Política. Então, assim, eu tenho... E é um cara que entende muito bem de liberdade econômica, conseguiria fazer avançar realmente a... Inclusive, seria meu candidato a prefeito. Caso, eventualmente, não seja, porque é o único candidato mais à direita que a gente tem. E aí eu peço perdão aqui para fazer um abre aspas aqui, mas as pessoas têm que perder esse apelido de extrema-direita. Não tem extrema-direita, não. Não tem nada de extrema. Se eu quiser que você pague menos imposto, que você tenha mais liberdade para trabalhar, o que tem de extrema nisso? Eu acho que eu estou facilitando a sua vida, né? Eu sou autor aí do projeto de liberdade econômica, que é lei já, que facilita as pessoas para trabalharem. Sou autor do projeto de obtenção de certidão de maneira simplificada e digital. Enfim, sou autor do projeto de lei, que também já é lei, da desburocratização. São coisas todas que... Ah, eu não ganho um voto com esses projetos, tá? Porque esses projetos, eles ajudam na vida do petropolitano, sem o petropolitano saber. Ele não sabe. Ah, eu consegui tirar uma certidão de graça hoje. Ele não sabe o que ele conseguiu por minha causa. Não sabe mesmo. Mas a gente trabalha muito tecnicamente. Você não vai ver um projeto de lei meu instituindo coisa idiota. Desculpa o palavreado aqui, mas a gente já acompanhou leis que, aqui na cidade de Petrópolis, com todo o respeito aí, o esvelhador Massa Ruda, mas esteticamente bonito, não vai achar esse tipo de projeto de lei coisa minha. Então, assim, as minhas leis hoje na cidade de Petrópolis são projetos técnicos. Ou te ajudam a ganhar dinheiro, ou te ajudam a ter liberdade. Ponto. E, certamente, o meu secretário seria todo esse. Então, eu reitero, o quadro técnico eu tenho hoje, inclusive, todo na cabeça. Sem dúvida, aí, juristas que eu conheço de longa data e que são muito técnicos, né? Reitero, o Bernardo Santoro também é jurista, mas, certamente, iria para uma pasta de desenvolvimento econômico ou algo assim. Inclusive, uma pessoa que eu admiro muito. Caso não fosse eu o candidato a prefeito, reitero, caso eu não seja, né? Candidato a prefeito. Ele seria meu candidato a prefeito. Talvez seja, quem sabe. Mas a gente tem, realmente, esse caso candidato e caso eleito jamais vai entrar secretário por cargo político. Não vai. Tanto é que eu estou falando aqui que tem um atual secretário que trabalha no governo de oposição e que eu o convidaria para continuar. Ainda tem que ser técnico, desculpa, Beto. Falando um pouquinho sobre esse quadro político, hoje saiu na coluna Magna Vita a notícia de que o Flávio Bolsonaro deve assumir a presidência estadual do PL. O senhor se sente um pouco mais aliviado com essa notícia? Porque, até então, o PL vinha caminhando para apoiar a pré-candidatura de Ingo Rames. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta casada. O senhor se sente mais aliviado com essa notícia? E como que o senhor enxerga essa pré-candidatura do Ingo Rames, que hoje, o seu possível futuro partido, digamos assim, no caso seria o PL, aqui em Petrópolis, apoiaria? Bom, o Ingo definitivamente é um colega meu de vereança e que no primeiro ano dele eu não tenho muito do que reclamar. o que eu reclamei, o que eu bati, eu bati, quando ele nomeou o secretário do PSOL para ficar na educação, na época eu fui muito franco com isso, falei no plenário, postei na internet, denunciei, fiz tudo. Mas o Ingo, sem dúvida nenhuma, foi o melhor prefeito. Do que o Bom Tempo, melhor como o Estrange, melhor como o Bernardo Rossi. Isso eu tenho que admitir. E como é que eu vejo essa situação? É o seguinte, o Flávio já falou, o Flávio Bolsonaro falou abertamente, de certa forma, que eu seria o candidato a prefeito dele aqui na cidade de Petrópolis. Antes, quem estava tocando aí o partido era o Altinil, inclusive um deputado que eu admiro, uma liderança muito grande dentro do PL, uma pessoa que eu admiro mesmo até como pessoa, tive o prazer de conhecê-lo, visitei lá em Brasília quando estive lá para conversar com o PL. E eu vejo uma situação bem curiosa agora, porque o Ingo hoje, pelo que eu vi de publicação até do jornal aqui de vocês, estaria supostamente em conversa com o PSD, o Eduardo Paes. PSD é Lula. Eduardo Paes é Lula, PSD é Lula. Como é que o PL, que é Bolsonaro, aqui em Petrópolis, vai caminhar com o Ingo se o Ingo estiver com Lula? Não vai dar. Então, acho que o meu posicionamento aí está bem claro. Eu, sinceramente, não acredito, inclusive, que o Flávio Bolsonaro me apoiaria, seja em qual partido que for. Acredito não, tenho certeza disso. Como já foi outras vezes, eu estou em outros partidos. agora, se eu fico mais aliviado, aliviado contra a disputa daqui não faz diferença para mim. O que eu vejo realmente é o seguinte, que o PL, seja onde tiver que ser aqui no Brasil inteiro, ele tem que se alinhar mais ao Bolsonaro. Que a gente vê, inclusive, as maiores votações de 2022, ou até de 2018, sempre é do grupo de direita. Então, assim, vai lá à direita e elege 10 deputados. Quem é que depois tem que ter a preferência para disputar a candidatura prefeito? É o deputado que se elegeu com 20 mil votos ou o cara que fez 600 mil? Isso está acontecendo em São Paulo? Então, assim, eu tenho uma... Eu acredito muito na liderança do PL, acredito muito no que eles estão fazendo de trabalho lá. E eu não tenho questão de ficar aliviado, não. Só há realmente um possível caminho e o PL. Inegavelmente, as pessoas acham... Muita gente me para aqui em Petrópolis hoje e fica me perguntando sobre o PL. O PL aqui em Petrópolis. Sendo que eu não estou no PL ainda, né? Enfim, respeito muito a liderança, inclusive, do vereador Fred Procópio lá no PL. É um amigo. É meu aliado em várias pautas na Câmara. Fazemos parte juntos da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Ele é o presidente e eu sou o vice-presidente. Então, respeito muito o vereador Fred Procópio. Eu acho que, inclusive, a gente tem muito para caminhar juntos. A gente... Desculpa, Wellington. A gente conversou, inclusive, com o vereador Fred Procópio recentemente. Ele chegou até a comentar sobre esse apoio ao vereador Ingo Rames. Você acredita, talvez, com o Flávio entrando agora como o presidente do partido em esfera estadual, isso possa ter uma nova movimentação em questão de apoio? Eu acredito que sim. Por lógica e por óbvio, não é nem porque... Não estou colocando o que eu acho do Ingo. O Ingo, eu acabei de dizer aqui, que para mim, ele foi o melhor do que os outros últimos três prefeitos. A questão não é essa. A questão é que o PL tende a andar mais à direita. E se o Ingo estiver no PSD, que está à esquerda, a tendência é que o PL não caminhe com o Ingo. E isso aconteceu agora, recentemente. Então, provavelmente, inclusive, quando o vereador Fred Procópio tocou nesse assunto aqui, foi antes desse acontecimento. E, assim, eu tenho certeza também que o vereador Fred não quer ir por esse caminho. E eu reitero, respeito a liderança dele dentro do PL. Se tiver que mudar alguma coisa, eu sou soldado. Eu sou soldado nessa situação. Se o Flávio falar, olha, o PL aqui, você é candidato a prefeito e toma aqui, enfim, eu vou aceitar a responsabilidade para mim. Mas a verdade, e eu respeito muito, eu tenho que respeitar a liderança do vereador Fred Procópio, que é o atual presidente do PL. E eu acredito que é uma das pessoas, das pessoas mais novas. É um vereador, talvez um dos mais experientes que a gente tem na casa hoje. Muito técnico, um excelente gabinete. está fazendo um ótimo trabalho, é meu amigo, meu aliado. Então, eu não quero deixar claro que não há nenhum desconforto entre eu e o vereador Fred. Hoje, quando eu tenho uma pauta que é difícil de aprovar, de direita, inclusive, muitas vezes eu peço ajuda a ele. Então, eu tenho certeza que o PL vai tomar o melhor caminho possível. E no final das contas, é sempre aquele negócio no meio político. Você faz a sua parte, mas no final, seja o que Deus quiser. Se for para ser candidato, é candidato. Se for para você ir para determinado partido, você vai para aquele partido e assim fica. Eu tinha certeza que eu não seria eleito em 2020. Certeza. Um processo eleitoral extremamente difícil. Mas aconteceu que eu fui eleito. Inclusive, na época, o vereador mais novo da Câmara, eu tinha certeza que ia perder. Então, é muito pelo que eu, seja o que Deus quiser também. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do senador Flávio Bolsonaro. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do vereador Fred Procopio, que é uma baita liderança. Tem feito um bom trabalho, excelente trabalho dentro do PL. Também respeito muito o trabalho que ele fez dentro do PL. A conversa que ele faz com as pessoas, ele faz de forma muito republicana e tem conduzido o partido muito bem. Tem algumas discordâncias de posicionamento. Eu acho que eu podia estar um pouquinho mais à direita, mas, sinceramente, respeito muito. é um dos vereadores que eu mais respeito no final das contas e é o vereador Fred Procopio. Só para o pessoal de casa entender, o senhor hoje não faz parte do PL, tem essa intenção, como a gente já tinha conversado anteriormente, de ir para o PL, mas precisa esperar a janela partidária, que é esse período de troca de quem tem cargo eletivo. E aí, eu queria, então, entrar numa pergunta dentro disso. Caso o senhor não consiga o apoio do PL para essa candidatura, no caso, a pré-candidatura e depois a candidatura. O senhor já tem conversas também com outros partidos? Não, não tenho. Porque, na verdade, eu não conversei com partido nenhum. O que eu fiz foi o seguinte, eu conversei com o Flávio e eu entendo, acredito, inclusive, que onde eu estiver o Flávio vai me apoiar. Ainda que fosse em outro partido, o senador Flávio Bolsonaro ia me apoiar. acredito que teria também tranquilamente o apoio do Jair Bolsonaro, como eu já tive outras vezes, independente do partido que eu tivesse. Então, eu não conversei quando você falou de partido, até te agradeço a pergunta, é uma pergunta excelente. Eu não conversei com o PL, conversei com algumas lideranças do PL, que é natural, eu chego no PL, eu tenho amigos antigos lá, amigos antigos, do campo da direita, tem gente que me conhece ali desde quando eu tinha 24 anos de idade, e hoje é deputado. Assim, é natural, só que hoje esse pessoal está todo no PL. Então, lá, mesmo eu não estando em casa, é como se eu estivesse em casa, porque são deputados que eu conheço, pessoas que eu conheço de longa data, o senador Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, já fizeram vídeos pedindo voto para mim, aqui, Petrópolis, para vereador, sempre um apoio muito grande. Então, eu não conversei com o partido, eu conversei com Flávio Bolsonaro, não conversei com o PL, e nem teria o direito de tirar a autoridade da presidência, do PL aqui em Petrópolis, que é o Fred Procopi. Então, para conversar com o PL em Petrópolis, eu tenho que sentar com o vereador Fred e conversar com ele. Até o momento que eu tenho uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro e eu sou soldado. Se ele falar, é PL, vamos de PL, e você é candidato prefeito, realmente, bateu o martelo, porque por enquanto eu sou pré-candidato, que já saiu no jornal, pode falar no jornal ou não? Não sei se pode, se não puder, não tem problema. O jornal famoso aqui do Estado do Rio saiu lá também que, até porque eu não gosto do jornal, mas saiu lá também que eu era o candidato prefeito de Petrópolis da família Bolsonaro. Então, isso está fluindo dessa maneira, mas tem que esperar bater o martelo. E em nenhum momento a gente respeitaria a liderança aqui da atual presidência do PL, nem de nenhum outro partido. Você comentou, a gente estava abordando aqui a questão, você citou a questão da educação, vou aproveitar esse tema que eu acho que é um tanto quanto importante também aqui no nosso município. Como que você vê a questão da acessibilidade hoje? Eu pergunto isso porque claramente a gente recentemente acompanhou, haveria uma audiência pública na Câmara Municipal para abordar a questão da acessibilidade, da inclusão das crianças com síndrome, por exemplo, com aspecto autista, com algum tipo de deficiência, às vezes até mesmo física, a audiência foi marcada e nenhum representante da Secretaria de Educação foi. Como que você vê esse tema e de que forma abordaria a educação também na sua gestão? Descaso completo do governo, não foi, quer deixar claro, o governo, Rubens Montella, quer deixar bem claro que ele não dialoga com a Câmara, só dialoga com a Câmara se for alguém dele, um vereador da base dele e mesmo assim nem sempre, às vezes até vereadores da base, pelo que eu vejo, da base do governo ficam a Deus dará. Então, e realmente essa questão da... Eu fiscalizo escolas, né? Vou em muitas escolas, é um compromisso meu de campanha, eu tenho ido desde o início do mandato e eu posso afirmar que a maior parte das escolas que eu fui não tinha acessibilidade sequer para cadeirantes. A coisa mais básica que tem, né? Porque o assunto do autismo, por exemplo, um dos exemplos, é recente, é razoavelmente recente. o assunto do cadeirante e ter como ele acessar as coisas dentro da escola, isso é assunto muito antigo. Certamente, mais de 20 anos que é o tempo que está aí o bom tempo. E ninguém faz nada, né? Então, eu certamente começaria pelo feijão com arroz. Primeiro tem que cumprir a lei, tem que ter acessibilidade. Então, eu vou cumprir a lei? É só escada, não tem uma rampa. Então, vamos cumprir a lei e começar. Vai dar para fazer tudo de uma vez só? Não vai, mas seria prioridade para mim isso no âmbito da educação. A gente vê muita bagunça no âmbito da educação por conta do prefeito. Mas começaria pelo feijão com arroz. Não tem filé mignon. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a rampa. Depois, como eu disse seguir a lei, a gente tem que ter os mediadores em relação aos autistas. Eu recebi as mães lá no meu gabinete, conversei com algumas mães e a lei manda que tenha mediadores. Ou seja, não tem conversa, é para cumprir e não dá trabalho cumprir. Basta você falar como é que eu trataria isso? Eu puxaria três universidades, ainda que fora de Petrópolis ou uma outra próxima esse tipo de coisa, faria convênio com elas. Então a gente pega aqui, por exemplo, tem que ser aluno de pedagogia, enfim, puxa as universidades que têm esse curso e faz convênio com elas. Oferece uma vantagem de repente tributária ou algo assim que vai sair mais barato que o município. Ou até mesmo questão de hora, estudante precisa de hora. E traz o que a lei manda, no mínimo, que é trazer os mediadores. Não trataria assim, faz convênio. Não sei por que ele não conversa com as faculdades. Senta e conversa com as faculdades, olha, eu preciso de mediador para cuidar de autista. Como é que a gente faz para você mandar os alunos para lá? O que eu tenho que fazer para reconhecer essas horas para esses alunos? Porque às vezes tem uma burocracia em relação a isso junto ao curso, né? Sim. Eu, quando eu cursava direito, sou advogado, quando eu cursava direito, não basta você estagiar em um escritório que nem estágio e é considerado caso ele não seja credenciado ao OAB e à universidade. Credenciado ao OAB não, desculpa. Credenciado à universidade. Então, pô, facilita o trâmite com as universidades para ser credenciado, enfim, ajudar e cumprir a lei. Cumprir a lei. Essa parte daí, sinceramente, é só cumprir a lei. Não tem muito mistério. O investimento não é alto. Você coloca muito estagiário gratuitamente, inclusive, e para fazer um bom trabalho. Então, eu não entendo o que não foi feito ainda. É que eu me sinto falando de uma forma muito simples sobre o negócio. Mas, sinceramente, eu acho que basta conversar. Eu acho, não. Eu entendo e eu tenho certeza que eu conseguiria fazer isso. Sentar com as universidades, fazer convênio e colocar os mediadores nas escolas para cuidar dos autistas. Falando um pouquinho ainda sobre esses problemas da cidade, a gente acompanha agora uma grande crise no transporte público e na mobilidade em geral. A gente tem casos de corrupção na CP Trans sendo investigados. a gente tem também a questão do incêndio na garagem da Petroito da Cascatinha que, de certa forma, só agravou o problema que já existia. E a população na rua que precisa do ônibus sofre. Há pouco tempo os empresários também lançaram uma carta aberta ao governo municipal pedindo medidas efetivas para resolver esse problema, tanto do trânsito quanto do transporte público. O senhor, sendo eleito prefeito, o que o senhor traria como projetos para tentar amenizar pelo menos esse problema ou então até mesmo resolver 100%? Tá, vamos lá. Hoje não tem como a gente... Eu começaria por um ponto. Primeiro, a CP Trans tem que acabar. O primeiro ponto. Não estou dizendo que excluiria, xingueria, pelo amor de Deus, você que trabalha na CP Trans, concursar e tudo mais, estou falando que tem que acabar com o seu emprego, não. Isso nem dá para fazer. Nem que eu fizesse. mas a CP Trans, ela é um órgão que cabe a ela fiscalizar as coisas. Muitas vezes, ela gasta dinheiro fiscalizando o que não tem que fiscalizar e não faz o que tem que ser feito, por outro lado. Eu até pergunto, o que a CP Trans está fazendo vendo o laudo de pericial de ônibus que pegou fogo? A CP Trans nem tem competência para fazer isso. Faz o menor sentido, não cabe a CP Trans. Cada centavo que a CP Trans gastou com isso, eu ainda não vi quanto foi, é um absurdo. gastou dinheiro público para fazer a investigação que a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário já estão fazendo. Então, assim, para começar, tem que acabar com essa bagunça na CP Trans. Você sabe quantos engenheiros de tráfego tem na CP Trans? Engenheiros de tráfego, de trânsito. Sabe quantos? Nenhum. A gente tem uma empresa para cuidar de transporte público que não tem um engenheiro de tráfego. Não tem um engenheiro de trânsito. Então, retorno lá naquela questão de falar que a pessoa, para estar no cargo, tem que ter capacidade. Tem que ser feito um trabalho sério. Ali, eu, sinceramente, pensaria em extinguir a CP Trans, porque começa por aí. A gente não cuidaria mais daquela estrutura ali, a empresa de economia mista que só dá prejuízo, da mesma forma que a Petrobras só dava na época do PT. E a Condep hoje só dá prejuízo também. A CP Trans vai no mesmo caminho. A Condep só dá prejuízo, tá, gente? É muito romântico quando aparece vereador ou qualquer outro político falando, ah, vamos fazer concurso para a Condep. Concurso para a Condep é prejuízo para o resto da sua vida. Faria uma reformulação da Condep também? É bom ter emprego. Não, porque, sinceramente, eu sou muito honesto com as minhas respostas e eu tenho que ser sincero. Eu não conheço a estrutura da Condep nada. Porque a estrutura da Condep é gigantesca. O orçamento deles é, sei lá, 200, 300 milhões de reais anual. é um gasto absurdo. Enquanto que a CP Trans apresenta coisa de 7 milhões. É muito mais fácil você fazer uma reformulação na CP Trans, coisa que eu ajudei muito a investigar. Então, eu conheço muita coisa da CP Trans, até porque os afastamentos que aconteceram aí foi com base em relatório meu durante a época das chuvas. Tem muita gente que pergunta aí, fez nada em relação ao dinheiro que sumiu? Fiz sim. Teve gente que foi afastada da CP Trans, inclusive o presidente, conta de um relatório meu. trabalho da polícia e tudo mais, mas com colaboração minha. Então, eu faria assim uma reformulação em relação à CP Trans. A Condep teria que ser revista, como eu faria. Tem que manter os empregos. Eu nem poderia tirar esses empregos, por lei é impossível. Então, quer aparecer depois falando Ah, Otávio, que acabar com os empregos. Não dá para acabar porque eles são concursados, eles têm estabilidade, não tem o que fazer. Ainda que eu quisesse, eu não conseguiria. Mas ficam inchando a Condep de uma maneira que ela permanece ineficiente, permanece em déficit e nada é feito. E já está assim esse tempo todo. E é um antro de corrupção há muitos anos, há muitas décadas. A Condep, se não me engano, ela existe desde 1947. Tem mais de 50 anos. Então, certamente, faria uma reformulação que para começar a mexer com as empresas de ônibus e mexer na ponta, primeiro você tem que arrumar a sua cama. Primeiro tem que arrumar a sua casa. Como é que você vai começar a mexer no transporte se tudo que cuida de transporte na cidade, que no caso é a CP Trans, anda errado? Tudo errado? São três presidentes afastados em um ano e meio. Três. Estamos no terceiro presidente. São no terceiro presidente. Estamos no terceiro presidente. Parece que é amaldiçoado o negócio. Então, assim, a gente tem que mexer. Quem cuida de transporte na nossa cidade de Petrópolis? CP Trans. CP Trans parece para você que ela funciona? É só escândalo, só desgraça. Então, assim, tem que começar reformulando para cuidar de trânsito. Tem que começar reformulando a CP Trans, acabando com ela, se for o caso, criando outra estrutura. Para mexer com isso. Em relação ao custo de colocar ônibus na rua, eu forçaria a extinção de contrato por falta de... por rescisão no lateral. Rescisão no lateral do contrato. Se ele cumpriu o contrato comigo, eu forçaria no judiciário. Não sei se isso daria certo, porque isso só fazendo para ver. Eu não tenho esse poder hoje. Nem sou a mãe de nada para prever o futuro. Mas, certamente, com a empresa de ônibus que não cumpre o que tem que cumprir, eu forçaria uma rescisão no lateral do contrato. Que é rasgar o contrato. Olha, você não cumpre o contrato, então eu estou rasgando o teu contrato e não vou mais trabalhar com você. Vamos fazer outra licitação e contratar outra empresa de ônibus. Então, por exemplo, supostamente, assumindo o cargo, inclusive, a própria licitação, a própria licitação, das empresas Cascati e Petroita, termina em 2025, faria uma nova licitação a respeito sobre o tema. Sem dúvida. Eu pergunto isso, só porque a gente também conversou, por exemplo, com o deputado estadual Sérgio Fernandes, ele, por exemplo, adotaria a questão do BRT no Rio, no município do Rio, da prefeitura ser responsável pelo transporte público do município. Como que você vê essa visão, por exemplo? Olha, eu acho que isso tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Porque se a prefeitura adotar... Primeiro que a estrutura de Petrópolis é muito diferente da prefeitura do Rio. A prefeitura do Rio é muito mais inchada, tem muito mais cargo. Não é só que o Rio é maior. A prefeitura do Rio é extremamente inchada. Mais que Petrópolis. Ainda que em comparação e proporcionalidade. Então, a gente vai brigar aqui para fazer o mesmo serviço que já não funciona no Rio. Porque lá é verdade que a população não está satisfeita com aquele serviço lá. Aqui em Petrópolis eu tenho... Na minha gestão, eventual gestão minha, até funcionaria. Porque eu ia colocar gente técnica para trabalhar. Mas eu não ficaria como prefeito para sempre. Não tem jeito. Também não tem a menor vontade de fazer isso, como prefeito para sempre. Caso eu virasse prefeito, depois quem entrasse ia bagunçar esse negócio todo. Não necessariamente. Mas a possibilidade de alguém bagunçar isso tudo é muito grande. Eu sou a favor de diminuir essas coisas que ficam na mão do governo. Eu não sou a favor de cada ano a prefeitura sumir. Olha aí a Condep. Acabei de falar. Olha a Condep. Nós temos um exemplo. Você imagina uma empresa que tem mais de 50 anos, serve só para... Serve para um serviço extremamente essencial. Mas ela tem uma ação praticamente exclusiva. Ela cuida só daquilo ali. e todo ano ela dá prejuízo. E é um monopólio. Só ela faz esse serviço. Não tem ninguém para competir com ela. Não é igual uma padaria que tem três padarias. Se um vender um pão mais barato, o outro te derruba. Não é assim. A Condep é a única empresa que faz esse único serviço. Ela não tem concorrente. E mesmo assim, ela dá prejuízo todo ano. Então, com os ônibus, eu não tenho a menor dúvida de que aconteceria a mesma coisa. São experiências ruins que a gente tem na cidade de Petrópolis que a gente tem que olhar para elas e falar não vou repetir isso aqui em outro setor. Isso aqui, isso dá errado na Cipetran, isso dá errado na Condep, não vou repetir isso em outro setor. Com os ônibus, há várias possibilidades de soluções, de solução não, de melhoria por solução. Não enxergo, mas tem melhorias possíveis. Agora, isso melhora muito, mas é muito amplo o assunto. Sem dúvida nenhuma, o assunto do transporte público de Petrópolis, hoje, é o mais complexo. Eu poderia levar aqui duas, três horas só falando desse assunto e isso respondendo objetivamente. Até fica aqui o meu convite para caso seja necessário a gente fazer essa conversa. Tem projeto, hoje a gente tem mais, eu acho que um dos lugares que mais tem projeto para transporte hoje prontos é a mobilidade urbana aqui de Petrópolis. Tem muito projeto pronto para mobilidade urbana, muito, para trânsito, para tráfego, tem muito. Só que nenhum é executado. Nenhum é executado. Tem muitos mesmo, muitos. Tem de projeto para trânsito de 2, 3 milhões até projeto de 500 milhões. Tem muita coisa que dá para fazer com o trânsito de Petrópolis, com o transporte público que o Petropolitano usa, só que a gente precisa dar atenção para esses projetos. Eu sei que tem muito, eu tenho muito, eu vi alguns, inclusive. A gente vai só fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar essa nossa entrevista com o vereador Otávio Sampaio a respeito aqui sobre os possíveis projetos dele para caso assumisse a Prefeitura de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, A festa, o bar, Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Correio Petropolitano Debate de volta A gente continua aqui com a nossa entrevista com o vereador Otávio Sampaio Vereadora, a próxima pergunta que eu vou falar, a gente vai abordar também um pouco da saúde Tem um outro importantíssimo aqui em Petrópolis E a gente tem acompanhado, conversei recentemente aqui também no Correio Petropolitano Debate Não vou me lembrar agora o nome dele, porque me fugiu da memória Mas ele comentou sobre profissionais de educação física dentro dos postos de saúde Justamente para dar ali suporte para a população petropolitana Dependendo da situação de um exercício que precisasse fazer É algo que já é lei, mas não está sendo cumprido em Petrópolis E hoje, se eu não me engano, Petrópolis tem cerca de 2 mil funcionários em RPA Que são contratados para atuar ali A saúde hoje talvez precisaria, por exemplo, até de um concurso público? Bom, vamos lá A questão dos RPAs É porque é difícil, porque eu tenho que falar da área da saúde e não consigo escapar da minha área Que é o direito, né? A questão dos RPAs é totalmente inconstitucional Isso é um absurdo Não tem como Vou falar para vocês aqui O RPA é basicamente um funcionário sem direito E a regra constitucional é que seja feito concurso Então, assim, eu não estou entrando no mérito se eu concordo ou discordo de concurso O fato é que tem que fazer Porque, assim, se for seguir a lei E, eventualmente, eu for prefeito um dia, eu vou seguir a lei Eu sou extremamente legalista Então, tem que fazer Então, não é questão de concordar ou discordar Tem que fazer e eu faria, porque tem que ser feito É uma situação de fazer o que tem que ser feito Em relação aos profissionais de educação física e em relação a outros também Da mesma forma que na educação Tem que fazer, tem que fazer Não tem jeito, tem que fazer Independente de eu querer ou não querer Eu vou ter que dar um jeito de fazer E falta muito isso, inclusive De seguir a lei Sabe? Falta muito isso Se a gente tiver um prefeito que segue a lei, a coisa já melhora muito É que isso não é tão recorrente Então, é... Em relação à saúde de Petrópolis Hoje eu vejo que a gente precisa de mais fisioterapia Muito mais fisioterapia A gente tem fisioterapeutas hoje na cidade de Petrópolis Que estão, assim, dispostos pra caramba a trabalhar Por um preço, inclusive, muito baixo A gente tem profissionais de educação física Na mesma situação Então, assim, dispostos a ajudar A receber, mas Não estão pedindo nada absurdo, nada exagerado Tem a lei que fala que tem que ter Então, assim, certamente faria concurso pra essas duas áreas Terapia e educação física E a gente também precisa dar uma atenção maior Pra fiscalização nas unidades Porque a prefeitura tem que fiscalizar a unidade A gente que é vereador fiscaliza? Fiscaliza É nosso trabalho mesmo Eu já achei muita coisa errada Mas quem faz coisa errada, inclusive, aqui no âmbito de unidade de saúde em Petrópolis É muito bom esconder as coisas erradas Eu só acuso quando eu posso provar Senão eu não falo o nome, né? Nem nada disso Que tipo de coisas erradas, por exemplo? Por exemplo Eu tenho certeza que 10 da manhã Não tinha um remédio Citar qualquer remédio que Ah, 10 da manhã não tinha dipirona Eu chego lá uma da tarde Ou seja, dali a 3 horas Obviamente ninguém comprou mais dipirona Não é que eles aparecem com a dipirona? Mas como é que eu estava dizendo pro paciente que não tinha dipirona Se tem dipirona? E aí como é que eu provo que não tem dipirona Se o cara abre o armário pra mim e mostra que tem Aí eu tenho um vídeo do médico Ou do servidor público da unidade de saúde Falando que não tinha dipirona E quando eu chego lá tem dipirona Então estão escondendo o remédio? É uma das coisas erradas que a gente encontra Não são todas as unidades Não são todos os servidores, pelo amor de Deus Isso é a minoria, inclusive, né? Esmagadora a minoria Eu tenho muito apreço pelos profissionais da saúde de Petrópolis aqui Como um todo Eu conheço muita gente desses locais, inclusive Meu chefe de gabinete já foi coordenador de UPA Quando eu nem conhecia ele Eu era moleque E ele já tinha sido coordenador de UPA O senhor falou essa questão de responsabilidade De não citar sem ter uma prova Mas poderia citar algum exemplo Que o senhor já conseguiu flagrar essa situação Da falta de medicamento para o paciente? Pode ser? Aham Nossa, o pior Teve uma vez, certa vez, cerca de duas, três horas da manhã Eu fui chamado para ir à UPA Porque estava um absurdo lá o que estava acontecendo Em qual? UPA Centro UPA Centro E eu entrei e falei Olha, essa moça não vai ser atendida não Eu já estou aqui Está todo mundo passando mal Mas ela está vomitando sangue no chão Claramente é um caso que precisa ser atendido correndo Sabe qual foi a solução que deram na hora? Trouxeram uma bacia para ela Ou seja, o problema não é ela vomitar sangue O problema é ela sujar o chão Para quem estava lá Para o coordenador que estava lá na época Daquele local ali especificamente Eu tenho vídeo disso Então Todo lugar que eu vou, eu gravo vídeo Não é para expor a pessoa Tanto é que eu não fiz isso Mas é para me proteger E depois me acusa de truculência Algo assim Peraí, truculência não Está aqui o vídeo Como é que eu cheguei Como é que eu falei com as pessoas Então na época lá A responsável pelo local que estava lá de madrugada Ela não queria deixar ouvir os pontos dos médicos Aí eu pedi para ouvir os pontos dos médicos Estavam todos assinados com a mesma letra Ou seja Teve alguém Que assinou para todos os médicos Naquela época Tinha até um tempo Acredito que inclusive já trocou Todos esses médicos que estavam lá nessa época Porque era um pessoal que estava indo Meio que para tapar buraco Não eram servidores concursados De Petrópolis não E lá ficou a moça vomitando sangue Até que eu arrumei realmente Um problema maior lá dentro E aí a moça foi atendida Então você percebe assim Que você chega na unidade A unidade não quer fiscalização Se você quiser fazer uma fiscalização no meu gabinete Então vontade Como eu disse aqui mais cedo com vocês Outro dia Em cima da hora A câmara precisou fazer uma limpeza lá Para fingir De um problema Que aconteceu na câmara E falou Chegaram para retirar meus computadores lá Leva Não tenho medo de nada Que está nos computadores aí Não é na investigação não Pelo amor de Deus pessoal Todos os computadores foram recolhidos Para fazer uma limpeza Foi uma troca de equipamentos É, para fazer a troca Inclusive de computadores Aí eu não pensei Só vou te dar quando eu formatar Não, entreguei no dia que estava Eu não tenho medo de fiscalização no meu gabinete Mas por que a unidade de saúde sempre tem? Porque toda vez que eu vou É aquele medo da análise Então tem esse caso Do remédio que já aconteceu Que foi no Alcide Carneiro E tem a questão E tem esse da UPA Que eu citei mais grave Foi a UPA Centro Especificamente em dezembro de 2021 Você comentou sobre Tem o vídeo disso Você comentou sobre as questões Relacionadas a corpo técnico E justamente sobre essa questão De um profissional Que não é da prefeitura Ou não é um servidor Você, por exemplo, escolheria também Daria a liberdade Para o seu corpo técnico Escolher, por exemplo, os responsáveis Para, por exemplo, uma UPA Para algum determinado local Sim Com poder de veto da minha parte Mas certamente deixaria Que o meu corpo técnico Escolhesse os técnicos Que eu trabalhar Até porque eu responsabilizaria Cada um na ponta E ao contrário do que costumam fazer O meu secretário de saúde Não seria um médico O meu secretário de saúde Seria alguém acostumado A lidar com caos Porque a saúde é um caos E de preferência Administrador Porque o cara que é secretário de saúde Ele não vai tratar ninguém Ele não vai medir uma pressão de alguém Ele precisa cuidar da estrutura da saúde Para quem está na ponta Os médicos Aí sim, esses vão cuidar de alguém Os enfermeiros Os fisioterapeutas Os professores de educação física Até os seguranças Que trabalham nas UPAs Para que esses todos Quer dizer, o cara tem que cuidar Do médico, do enfermeiro O fisioterapeuta O educador físico E até mesmo Dos seguranças das unidades Então tem que entender A administração Tem que saber administrar As unidades de saúde Então certamente Seria um administrador Alguém com essa pegada Mais técnica em relação a isso E não um médico Porque na minha opinião Esse negócio de chamar médico Para ser secretário de saúde Quando o cara é um especialista Em logística Como acontece Aí é válido Mas se o cara é só médico Vai dar errado Aí é só para aparecer Vou colocar um cara Que quer médico Mas talvez não seria importante Ter um profissional também desse Que prestasse, por exemplo Talvez até um apoio A esse profissional Justamente, por exemplo Quando a gente pega Campanha de vacina da poliomielite O estado do Rio de Janeiro Fechou 2022 Com a imunização A menor imunização do país E talvez ter um médico Para essa área, por exemplo Para ter essa sensibilidade Não seria importante? Sem dúvida Ele vai precisar de um médico Embaixo dele Ou mais de um Mas certamente um Que entenda muito bem Nesse tipo de assunto Integrado nisso De preferência experiente Com uma certa idade Já Um tempo de carreira Nem idade Mas que conhece E realmente já passou Por tudo isso Aí nos últimos 40 anos E sem dúvida nenhuma Alguém de jurídico De muita confiança Desse secretário de saúde Porque Ele vai precisar cumprir a lei Então ele precisa De jurídico Forte embaixo Porque muita bagunça Dessa que foi feita Com vacina Inclusive Foi vacilo jurídico A gente tem A gente tem muitas Não estou falando Do Bolsonaro não Estou falando de outros casos Aqui em Petrópolis mesmo A gente teve Algumas situações aqui Que se perdeu Algumas vacinas já Isso não é Agora Desde que eu era criança Isso acontece Isso não é coisa nova não Não é do Covid Que eu estou falando não Acontece muita bagunça No meio ali Por falta de conhecimento De logística E por falta de conhecimento De lei E eu lido muito com isso No dia a dia Muitas vezes Às vezes chega Projeto do governo Na câmara Eu olho o governo Bom tempo Com todo o desrespeito Que eu tenho a ele Ainda assim Ele é um cara Que tem muita experiência Eu respeito ele Enquanto prefeito Instituição prefeita Como pessoa Eu não preciso respeitar Então assim Ele já tem essa Essa experiência Essa experiência Mais de 20 anos De prefeitura E ele no final das contas Manda cada projeto lá Em relação à saúde Ou em relação à moradia Mas a gente está falando de saúde Que é um caso prioritário E é o fato da pergunta Que você olha e fala Meu Deus Isso aqui é totalmente inconstitucional Não dá para fazer isso aqui Primeiro que isso é impossível Segundo que isso gasta mais dinheiro Do que tem Você pega um monte de pontos assim Então sim O secretário de saúde Ele precisaria de um corpo técnico Abaixo dele Inclusive eu acho que ele mesmo Teria que recomendar Seria um excelente jurídico E um excelente corpo técnico De médicos E a população toda Saberia quem são Mas uma pergunta hoje No Correio da Manhã Você que está assistindo Otávio Sampaio Lá no Instagram Se você conhece O corpo técnico de saúde Que decide tudo Aqui de Petrópolis Como é que é o nome mesmo Que o Rubens Bom Tempo deu Para aquele coletivo De pessoas Que decidiam o futuro Da cidade de Petrópolis Praticamente Quem ia usar máscara Quem não ia Quem ia tomar vacina Quem não ia Se você souber o nome De uma pessoa Que fez parte Desse comitê de saúde Do Rubens Bom Tempo Manda para mim Ninguém sabe Quem são essas pessoas Que o Rubens Bom Tempo Escolheu Para ficar decidindo O futuro das pessoas De Petrópolis E em eventual governo meu Caso ocorra Certamente as pessoas Vão saber o nome De cada uma dessas pessoas Eu queria voltar um pouquinho Agora para a conjuntura política Eu acho que é uma pergunta Importante da gente fazer também Até porque Como a gente Conversou ao longo Da entrevista O senhor Tem essa ligação Com a família Bolsonaro Sim O tribunal superior eleitoral Decidiu pela inigibilidade Do ex-presidente Jair Bolsonaro Por oito anos A gente teve Uma votação Expressiva Do presidente Aqui em Petrópolis Nas últimas eleições O governador Também foi muito Bem votado Também tendo O apoio E tendo Essa ligação Com o presidente Para o senhor Qual vai ser O peso político Dessa decisão Do TSE Aqui em Petrópolis Em 2024 Sinceramente Eu acho que Essa Tem outras coisas Que pesam mais Mas foi ser pequeno Foi ser pequeno Porque o que eu enxergo Hoje é o Bolsonaro Realmente seguindo O planejamento Que ele mesmo Já disse que tem Junto ao PL Junto aos aliados dele De pesar firme A mão nas eleições De pedir voto De correr atrás Eu acho que tem Outros fatores Aqui em Petrópolis Que são locais São coisas nossas Aqui Que só quem tem De metropolitano Que vai pesar mais Do que isso aí Isso aí eu não vejo Sinceramente Peso zero Em relação Às questões Da ineligibilidade dele Otávio A gente está chegando Aqui ao fim Do nosso programa Eu queria primeiramente Agradecer a sua presença Agradecer também Ao Elton Por participar Aqui dessa nossa entrevista Queria que você Fizesse as suas Considerações finais Para a população Petropolitana Que está te acompanhando Primeiramente Agradecer a vocês Que estão me entrevistando Dizer que É uma das primeiras vezes Que eu dou entrevista A um programa Sem me passarem A pauta antes Então eu cheguei aqui Vocês fizeram isso De forma tudo Muito profissional Muito honesta Muito bacana Parabéns a vocês Pelo trabalho De verdade Agradecer aqui A todos os Petropolitanos Que confiam em mim Que me ligam Me mandam mensagem Pedindo que eu seja Candidata a prefeito Vocês deixam a minha esposa Completamente desesperada Mas Isso faz parte Não tem jeito Ela casou com quem Ela quis casar Então Já está aí Ainda mais agora Você pai Falta pouquinho Tempo para nascer Agora Ela não tem mais Como me largar mesmo Mas brincadeiras à parte Que seja feita A vontade de Deus E qualquer dúvida Que vocês tenham As minhas redes sociais Estão abertas O Octavio Sampaio RJ Instagram Facebook Twitter E o meu gabinete Também está De portas abertas Lá na Câmara Municipal Contem comigo Deus os abençoe Obrigado vereador Obrigado Wellington Obrigado Boa tarde Boa tarde vereador E boa tarde a todos os casos Dá tempo rapidinho Uma última 15 segundos Pode falar Para não deixar Barato aqui Brasil acima de tudo Deus acima de todos Obrigado mais um Vereador E também a Wellington E a você que está em casa Nos acompanhando Muito obrigado também Pela sua audiência E pela sua companhia Amanhã a gente volta Ao vivo Uma hora da tarde E eu conto com a sua presença Até lá TVC A TV do Correio da Manhã Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede De academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir de R$ 84 A academia oferece Ambientes modernos Para você cuidar Da sua saúde Com segurança Coge E aí E aí